E a Bíblia diz, ame os outros como a você mesmo. Então, se amando, você aprende a amar os outros, né? Se amando, você aprende a amar os outros, né? E uma coisa que eu explico no método 10, você que perguntou pelo método, é que eu explico o real conceito do amor. O amor, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então, por exemplo, eu posso não gostar de uma pessoa e amá-la. Por quê? Porque quando Jesus foi explicar o amor, ele conta a história do bom samaritano. Que era um homem que estava descendo, um samaritano que não se dava com os judeus, estava descendo de Jerusalém para Jericó, veio um judeu todo arrebentado e para para ajudar. Aí cuida das feridas, bota ele no hotel, fala se precisar de alguma coisa. Outros passaram e não ajudaram. Mas por que esse samaritano que nunca tinha visto o cara na vida? Ou seja, não gostava dele. Se você nunca viu, você não gosta. Por que ele parou para ajudar? Porque amor, como é um mandamento, é você não conseguir seguir sua vida vendo o que o outro está passando. Então, você não precisa conhecer o mendigo e gostar dele para dar um pedaço de pão. Você está com um sanduichão, o cara está com fome. Ela toma. Pronto, você está amando aquele mendigo, apesar de não gostar, porque ele nem conhece. Então, tem pessoas que eu não receberia na minha casa. Por quê? Porque eu não gosto da pessoa. Mas se ela passasse um problema, eu ia lá resolver. Por quê? Porque eu amo. Então, amor não é um sentimento. É um mandamento. Gostar é um sentimento. Então, você se relaciona com quem gosta, mas você ajuda quem ama. Isso a gente ensina no método. Então, o que é um método? É uma junção de princípios que estão dando certo há milênios. O que é um princípio milenar, gente? Algo que é atemporal, funciona em qualquer tempo. Três mil anos funcionava, mil anos atrás funcionava, hoje funciona, daqui a quinhentos anos vai estar funcionando. E são quantos princípios? Doze. Doze. E você fala deles no método e no livro? Abertamente. No livro eu falo de dez. De dez. Por quê? O livro eu abordo alguns princípios inéditos que eu não falo no método. Porque, na verdade, biblicamente são vários princípios. Eu escolhi os doze mais científicos que eu consigo provar na teologia, ou seja, na Bíblia, e na neurociência eu aplico no método. O livro você escreve para todo mundo. Não é um método que é um curso que a pessoa quer aprender. O livro é uma pessoa que quer sair de uma dor, quer sair de um problema. Então, você escreve de uma forma mais simples. Então, eu escrevi, por exemplo, o princípio da maturidade. Não está no método deste, mas está aqui. Por quê? Eu vejo que muitos seguidores nossos têm problema com maturidade. E não conseguem ser adultos. Ou seja, tem vários versículos, por exemplo. Você tem um funcionário em casa. Tem um versículo, um provérbio que diz assim, ó. Não fica tentando escutar todas as conversas dos seus funcionários, porque você vai se ofender. Está escrito assim em provérbios. O que é maturidade? É eu não ficar toda hora correndo atrás do que estão falando de mim. Porque uma hora... Caçando, né? Quem procurar acha. Uma hora quem procurar acha. E aí, eu vou perder a melhor lavadeira da cidade. Porque ela falou, ai, que saco o Lucas mandando eu lavar de novo essa roupa. E aí, eu vou perder a palavra e ai. E aí, eu vou perder ela.